Mais uma vez a escola municipal Alvino Roskin de Oliveira foi arrombada, mas agora o desfecho foi diferente, onde os suspeitos foram presos. A guarda municipal encontrou um homem de 27 anos ainda no local. Ao adentrarmos na escola já vimos, verificamos uma grade já arrombada, a haste de ferro dela retorcida, já deu indício que ou tinha entrado ou ainda estava lá. Marcelo Mendes Lourenço não tinha passagens pela polícia, mas já estava preparado para levar eletroeletrônicos da escola. Ao efetuar a ronda nessa escola, alternado com a vigilância, nós deparamos, surpreendemos com o autor dentro da sala, já com o material também separado, do outro lado, num terreno baldio, pronto para deixar o educandário levando consigo o material do forno. Esta foi a terceira vez que a escola foi arrombada em 2014. Na última semana, os vândalos entraram na escola duas noites seguidas. Sandra viu a situação da escola pela manhã e ficou assustada. Eu fiquei perplexa, paralisada, porque com tanta coisa fora de lugar, demora um pouco para cair a ficha. Desta vez, até mesmo as placas da escola foram retiradas, mas os parafusos devolvidos, o que mostra que quem entrou no local teve tempo para praticar os crimes. Muito tempo eles tiveram, porque eles tiveram a audácia de tirar as placas alusivas da escola, colocaram guardadas na sala da supervisão e retornaram os parafusos no local. Os furtos não são os únicos problemas da escola, as paredes da fachada estão pichadas e quem trabalha por aqui acredita, mais pessoas também estão envolvidas nos delitos. A gente não conseguiu fazer um levantamento preciso ainda, devido a bagunça que eles fizeram nas salas onde entraram.